Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no multiplayer competitivo online do jogo Splatoon 3. Hoje eu vou jogar com um pincelão, esse pincelão é muito bom pra atacar, só que hoje eu vou jogar no modo regular, batalha regular. Batalha regular ganha quem pintar mais. Essa arma, esse pincel é bom pra pintar? É razoável pra pintar. É um pincel, é uma arma razoável pra pintar. Só que esse pincel me dá muita mobilidade e me dá muito poder de ataque. Então o que eu vou tentar fazer hoje? Vou tentar, não sei se vai dar certo. Enquanto os inimigos se preocupam em pintar, que o pessoal normalmente aqui está preocupado em pintar. Quem pintar mais o chão, ganha. E olha que esse pincel não é tão ruim assim pra pintar, mas quem pintar mais, ganha. Enquanto os inimigos estão preocupados em pintar, eu vou me preocupar em matar eles. Segurar eles pro meu time pintar. Nossa senhora, já tive que dar uma fugida estratégica. Deixa eu tentar pegar esse cara aqui no meu especial e matei ele. Um já foi pro saco. Olha só a mobilidade que eu tenho. Sem precisar mergulhar. E eu não preciso me preocupar com a tinta adversária. Claro, se eu estiver mergulhando, andando como polvo, eu tenho que me preocupar com a tinta adversária. Agora se eu andar escorregando o pincel, praticamente essa é a única arma... Matei e morri. Praticamente essa é a única arma que você consegue ir andando com as... Ah, o rolão também. O rolão também é assim. Você consegue ir andando com a arma, pintando por cima da tinta do inimigo. Então você consegue se movimentar muito rapidamente, o que o rolão não faz. Porque o rolão você vai andando, pintando por cima da tinta do inimigo também. Só que com o rolão você se movimenta mais lentamente. Com o pincel, eu vou pintando por cima da tinta do inimigo e sou rápido. Mais um que foi pro saco. Ah, garotinho. Foi depois, né? Um pouquinho depois. Olha o especial. Deixa eu ver se eu pego esse cara. Olha o cara escondidinho aqui. Peguei ele na pincelada. Fui pego também. Então minha estratégia vai ser um pouquinho diferente aqui. Vou tentar pintar. Tá meio empatado aqui o negócio agora. Vou tentar pintar também, é claro. Estou pintando. Mas eu vou tentar mais matar os meus inimigos. Porque aí eu tiro eles do jogo. Enquanto eles estão fora do jogo, a minha equipe vai pintando. Essa é a minha estratégia. Olha lá. Eu vou escorregando com o pincel. Já matei. Esse foi pro saco. Tem um ali em cima. Tem outro aqui. Já foi pro saco também. O Léo é animal. Matar um mata geral. Todo mundo indo pro saco. E eu fujo rápido. É rápido mesmo que eu esteja cercado. Isso é o problema de praticamente todas as outras armas. Com todas as outras armas. Se eu tô cercado pela tinta adversária. Pela tinta do inimigo. Eu não consigo sair dali rapidamente. Com esse pincel aqui eu consigo sair rapidamente de qualquer lugar. É só eu sair pintando com ele. Aí veio o cara cair ali. Bem onde eu tô. Ai, droga. Tava tentando matar esse cara rápido aí pro meu amigo poder cair com segurança. Eles estão ganhando, hein? Parece. Mais ou menos empatado. Se duvidar por pouco, eles estão ganhando. Então agora é hora da verdade. Agora eu não posso morrer mais. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Eu tenho que pintar e matar. Tenho que fazer as duas coisas. Olha aí. Já tem uma área grande aqui. Olha só. Eu consigo até pintar rapidinho. Olha. Esse aqui já chegou. Já morreu. Era isso que eu queria fazer. Vamos escorregando. Escorrega pra cá. Escorrega pra lá. Procura os adversários. Não tem nenhum por aqui. Tem um daquele lado. Eu já vou pintando pra cima dele. Ele escorregou. Saiu como lula. Tomou pincelada. Morreu esse aqui também. Já mais um que foi pro saco. Dois eu já tirei daqui. Dois caras que eu tirei. Que eles vão demorar um pouquinho pra voltar. Enquanto isso, minha equipe vai pintando. O outro morreu ali. O tempo tá acabando. É 3, 2, 1. E olha só. Vamos ver o que vai dar. Não sei se a gente ganhou. Mas a gente mandou bem nesse final. Mandei bem nesse final. Ah, ganhamos, hein? Ganhamos. Ganhamos. Vai ser roubalheira. Ganhamos. 50.9 a 41.6. Deu certo a minha estratégia, hein? Funcionou. Olha aí o CJBR, hein? Giléu, balançando o pincelão pra você. Deu muito certo agora que é a minha estratégia. Boa. Já aproveita pra deixar o seu like no vídeo. Que eu vou jogar mais uma partida. Clica no gostei. Inscreva-se no canal. Matei 10. 919 pontos. Aqui no jogo por pintura, você geralmente não mata tanto. Fui o que mais eu matei, hein? Fui o que mais eu matei. De longe da minha equipe, fui o que eu mais matei. Na equipe adversária eu tinha um cara bom ali também que matou 9. Só que eu matei 10. E eu fiz bem mais pontos do que ele. O outro cara lá só se preocupou em matar. Porque ele fez poucos pontos de pintura. Ele só se preocupou em matar. Eu matei e pintei. Fiz as duas coisas. Ajudei pra caramba. Olha aí os fantasminhas aí. A galerinha que tá esperando no lobby. Pra próxima partida. Battle Time. Vai começar agora. Você que não tá inscrito no canal, inscreva-se aí. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. Você que tá inscrito, ativa o sininho do canal. Deixa ele ativado pra você ficar por dentro das novidades. E aí Tchau, tchau. 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 Ah, acabou a tinta. Tá bem na hora, eu não acredito. Que raiva, eu ia matar o cara. Ai, meu Deus, nessa partida... Eu não tô mal, mas não tô indo tão bem assim, não. Poderia ir melhor nessa partida aqui. Gostei dessa composição de cores aí. É bem o azul, lápis, lazuli e verde abacate, não é? Seria essa composição. Azul, lápis, lazuli e verde abacate. Toma, meu filho, pincelada pra você. Agora é a hora da verdade. Quando tá acabando... Aí, já tem um super poder pra matar um ali que tá dando sopa. Agora, na hora que tá acabando, é a hora que você tem que pintar, tem que matar, tirar os caras da partida. Pra eles poderem pintar menos. Segura, meu filho, pincelada por trás de você. Você já foi pro saco. Dois já tirei aqui da partida. Nos últimos segundos. 20 segundos pra acabar a partida. Vamos sair... Ó, não é tão ruim como eu falei pra vocês. Sabendo usar, esse pincel não é tão ruim nem pra pintar. Se você ficar só andando, escorregando o pincel, aí ele pinta pouco. Mas se você for parando assim e sair espalhando tinta pra todo lado... Ixi, acho que a gente ganhou fácil aqui, hein? Só se eles tão pintando lá no nosso respawn, eu não tô vendo. Porque eu acho que a gente ganhou fácil. Deixa eu ver. Facílimo! Nossa, no final eu matei geral ali. Mandamos muito bem. 67.3 a 25.5. Vitória da equipe azul, a equipe do Engileu. Balançando o pincelão. Mais uma vez. Gostei. Bacana essa partida. Vamos mais uma? Vamos mais uma que tá legal. Bacana jogar. Eu geralmente não jogo partida regular, que é por pintura. Nossa, matei seis só. Dessa vez eu matei tanto não. Na outra eu matei bem mais, hein? Deixa eu ver. Fiquei ali em segundo. Da minha equipe eu fui o segundo que mais matei. Na equipe adversária teve a Rose ali, que matou pra caramba. Matou bem. Vamos pra mais uma partida então? Porque tá legal. Muito bacana aqui. Tô vendo que funciona muito bem o pincelão aqui na partida por pintura também. Na partida regular, que aparece verdinha assim. Quando é a batalha anárquica, a partida ranqueada, os nomes aparecem laranja ali do lado. Já mostrei várias partidas pra vocês aqui no canal. Olha a Rose passando ali em cima. A galera esperando o pessoal entrar aqui pro Rob. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta um só entrar, hein? Entrar mais um. A gente vai pra partida. Já aproveita pra compartilhar esse vídeo. Não esqueça a comunicação deu erro. Então deixa quieto. Mostro mais pra vocês então no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Valeu pelo like. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.